Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. O Bispo Betzen, George Betzen, que é o presidente da Conferência Episcopal dos Bispos da Alemanha, ele não consegue ficar sem estar nos holofotes. Quando parece que o negócio deu uma acalmada depois da invertida que eles levaram no Vaticano, no Vaticano falando que tudo o que eles querem no sino da Alemanha está tudo errado, daí ele vem e contraria a igreja e coloca absurdos na sua diocese. Eu não sei como que esse cara não foi excomungado ainda, porque misericórdia. Quanto mal tem feito. Olha a notícia aqui do Info Católica. A diocese de Lindburg impõe a seus padres e funcionários a ideologia de gênero contrária à fé católica. A diocese publicou um novo livreto intitulado Diretrizes para a Competência em Educação Sexual na Pastoral, Campos de Atividade da Igreja. Nessas orientações, abandonam-se todos os pontos de vistas católicos e cria-se uma nova imagem do ser humano e da sexualidade, orientada para a ideologia de gênero. Dom Betzen, que publicou esse documento para aplicação após uma decisão do Conselho Sinodal de Ocesano, mais uma vez opõe-se à doutrina da igreja. Eu digo, meus irmãos, que esse bispo, ele realmente, ele não está escutando Deus faz muito tempo. Ele está escutando outra coisa, que não é Deus. No terceiro ponto, aceitar orientação sexual, diversidade de gênero e modos de vida, por exemplo. Existe uma diversidade, identidade e orientação sexual. O tratamento apreciativo dessas diferenças e diversidades deve ser promovido ativamente nas paróquias e instituições. Na versão em linguagem simples, que foi co-publicada, este ponto chega a dizer Não existe apenas sexualidade entre homens e mulheres. Também entre mulher e mulher, entre homem e homem, ou entre pessoas que não se sentem mulher e nem homem. Isto contradiz claramente o que já está escrito no Gênesis e o que a igreja ensina a saber que Deus criou os seres humanos como homem e mulher. O documento fala repetidamente do fato de cada pessoa deve encontrar sua autodeterminação e que deve ser vivida abertamente e promovida pela igreja. Gente, se isso daqui acontecer, nós temos que rasgar a Bíblia. Sabe, não é preconceito, é o que está na Bíblia. Nós temos o direito de constituição, de crer e viver isso como católicos. Mas a pergunta, onde está Deus aqui? Onde está a fé? Nesse sentido, lemos o sétimo ponto, conciliando fé e sexualidade em linguagem fácil. Sexualidade e fé vão bem juntas, porque ambos são uma coisa boa. Provavelmente está claro que esse raciocínio não justifica essas afirmações. Segundo Marinho 1.0, que é quem escreveu aqui, as circunstâncias que cercam a criação das diretrizes revelam um cinismo e uma obstinação surpreendente. O bispo Bettsen sempre enfatiza que a Alemanha não está em um caminho especial. E certamente não está no caminho do sisma. Não está no caminho do sisma? Então está no qual caminho? Mas, com decreto, ele ignora a clara instrução de Roma, em 21 de julho, que deixou claro que a doutrina e a estrutura moral da igreja não podem ser alteradas. A declaração do Vaticano também enfatiza que os crentes não devem ser forçados a aceitar novas formas de doutrina e moralidade. No entanto, o novo decreto é obrigatório para os párocos e funcionários de instituições diocesanas, como explicou Catarina Doring, responsável pela educação familiar à diocese, na apresentação das orientações. Ou seja, o bispo está obrigando o que ele quer. Ele se tornou já maior do que a igreja. Além disso, eles advertem-se, o bispo Bettsen está colocando em prática o texto de orientação do caminho sinodal. Texto base forem, Gerald James B. R. Rugen, que não alcançou a maioria necessária entre os bispos na Alemanha sinodal em setembro de 2022. Eles não conseguiram aprovar nem na conferência episcopal deles o texto. Ou seja, ele já está reprovado e ele, contrariamente, coloca o negócio para funcionar. Da mesma forma, o bispo ignora as críticas dos textos do caminho sinodal, expressas pelos cardeais. Vários cardeais criticaram os bispos alemães durante a visita à Dilimina em novembro. Este ponto é sublinhado pelo Vatican News em seu relatório sobre as diretrizes da diocese de Limburgo. Resta apenas esperar que agora chegue, finalmente, um não definitivo de Roma e as teses sinodais sejam condenadas. Rezemos para isso, meus irmãos. Rezemos. Porque, realmente, Kardial Betsen age como um anticristo, como um anticatólico, como um antideus. As coisas que esse cara coloca e querem fazer passando por cima da igreja nos faz pensar que ele segue, não a Deus, mas ele segue o inimigo de Deus. Rezemos muito, rezemos muito, pela conversão dos hereges. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.